É o seguinte, vamos chamar as meninas aqui pra dar uma parpadinha com nós, vem cá vocês três Que já estão todas uniformizadas, olha que beleza Diego Toda uniformizada, vem aqui ó Nossa, tudo de xadrezinho Chega mais pra frente, aí, aqui tá bom né Ó, podia vir mais uma aí né, tá pouco, vem, 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 vem Aí Deu É o seguinte, todo mundo jogando a mãozinha pra cima aqui Chegou a hora de viajar pelo corpo humano Essa hora eu adoro, Caio César Todo mundo jogando a mãozinha pra cima, vai Atenção senhoras e senhores Ah, 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 ah Eu fui a barpa, eu fui a barpa E apertei a sua testa, a sua testa Ela disse é mais pra baixo Mais pra baixo é uma festa É uma festa Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei a sua boca A sua boca Ela disse é mais pra baixo É mais pra baixo Mais pra baixo é um colosso Ai que delícia Eu fui a barpa Eu fui a barpa Eu fui a barpa E apertei o seu umbigo O seu umbigo É lá de ser mais pra baixo É o que, Diego? Mais pra baixo é um perigo, né? É um perigo E aí, Fia, quer chegar já? Não, não vão chegar já não, né? Dizem que quanto mais demora pra chegar A hora que chegar a bichinha tá aqui Tá, olha Levanta a mão pra cima Todo mundo Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei o seu pezinho Desceu o seu pezinho Ela disse é mais pra cima Sobe, sobe, sobe Mais pra baixo é um vagarinho Ai meu Deus Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei sua canela Sua canela Ela disse é mais pra cima Mais pra cima vai dar não Na piercing Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei o seu joelho O seu joelho Ela disse é mais pra cima Mais pra cima um palmo e meio por aí Eu fui a barpa E eu fui a barpa E apertei sua virilha Sua virilha Ela disse é mais pro lado Mais pro lado é maravilha Atenção senhoras e senhores Chegamos onde a gente queria, né Diego? Não estou sentindo o cheiro dela Você gosta desse bicho? Eu adoro Joga a mão pra cima Eu fui a barpa Eu fui a barpa E apertei logo de cara Logo de cara Ela disse vagabundo Tira a mão e mete a vara Ô louco meu! Ai, ai, ai Ai, ai Que delícia! Ô Caio, tem que ser, né? Só um pouquinho, né? Não, só um pouquinho Pra alegria dos cueca de plantão Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri Aí, meu Deus! Alebada! Muito obrigado, meninas Obrigado, obrigado Parabéns Que Deus conserve vocês sempre boas Boa, tudo bom